Hoje, a cooperativa dos agentes autônomos de reciclagem de Aracaju lançou o projeto Catadores Individuais. A iniciativa visa auxiliar na compra de materiais recicláveis em preço acima do mercado comum. Juliana é catadora individual há quatro anos. O meio de sobrevivência é também uma contribuição com o ambiente. Antes, o material que recolhia era repassado para ferrovelhos, por um valor abaixo do esperado. Antes eu vendia no serro velho, o preço muito baixo, mas eu vendia no serro velho. E agora? Agora eu vou passar a vender aqui na cooperativa, porque além do preço ser melhor nos valoriza mais ainda. Catadores como Juliana agora têm uma outra alternativa para a venda do resíduo recolhido nas ruas. É através do projeto Catadores Individuais que a CARI pode comprar o material por um valor mais justo. O catador individual vai catar seu resíduo normalmente, como ele cata sempre na rua. Primeiramente, ele vai fazer um cadastro na cooperativa. Tem que ter esse cadastro que junta a cooperativa. A ideia é que ele pegue seu material, ele traga até a cooperativa e aqui ele vai entregar a cooperativa. Só que o diferencial é que em vez dele esperar o rateio sair quinzenamente, ele vai receber no momento que ele passar o material. A gente pesa e passa o valor, que é um valor justo de acordo com o valor do mercado. O projeto foi lançado na manhã desta terça-feira e é em parceria com a Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Higiene, Limpeza e Saneantes. A ABPEC já desenvolve a ideia no sul do país. A escolha de Aracaju não foi à toa. Esse projeto de estação da reciclagem voltada para catadores individuais, ele tem que ter uma característica nas cidades que permita que o catador individual passe pela cooperativa. Ou seja, a cooperativa tem que estar na rota do catador individual, porque muitas vezes ele tem uma carrocinha, um carrinho e ele precisa carregar esse material. Então a cooperativa precisa estar na rota. Como nós temos aqui em Aracaju uma cooperativa instalada no meio urbano, esse projeto faz todo sentido aqui. É o segundo projeto, a segunda estação que nós implantamos. A primeira foi em Londrina e agora a segunda aqui ainda como projeto piloto em Aracaju. Por enquanto a ação da CARE com os catadores individuais vai começar em eventos e o primeiro o Precaju. Uma estrutura como essa vai estar próximo à avenida, para que o material coletado seja pesado na hora e o valor repassado para os profissionais. E a gente tem ideia assim, de movimentar ele na capital inteira, né? A gente tem essa intenção de movimentar ele, não só no Precaju e outros eventos, como nos bairros.